Vamos abrir os caminhos. Vamos abrir os caminhos. Vamos abrir o meu coração e deixar toda felicidade, toda vez é sentir e fazer do amor aliança. Se dá sem ter medo de errar, confiar em toda uma criança. Minha vida bonança não dá pra chegar. Depois de um grande sorriso, um paraíso você vai encontrar. É sentir uma nova esperança. E fazer do amor aliança se dá sem ter medo de errar, confiar em toda uma criança. Minha vida bonança não dá pra chegar. Depois do meu sorriso, um paraíso você vai encontrar. Um paraíso, um paraíso você vai encontrar. Um paraíso, um paraíso você vai encontrar. Um paraíso, um paraíso você vai encontrar. 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 Quem sabe um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão é assim que A casa sabe do amanhã o que será Até a tarde pra recomeçar Você foi catamacada Descartou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder O amor me pegou bem de surpresa Sem ataque, sem defesa Só sei que você me marcou Vejam só, vejam só O nosso amor não deu nada E foram tantas pra alugar Falta minha banda, amor pra cá Foi além da foda de gostar Sabe Deus o quanto me valeu Segui sozinho nessa escada Quase perdi o meu caminho Nossa luz foi apagada Quem sabe um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão é assim que Nunca se sabe do amanhã o que será Nunca se sabe do amanhã o que será Nunca se sabe do amanhã o que será Me pegou bem de surpresa Sem ataque, sem defesa Só sei que você matou Só sei que você matou Tudo bem, eu já venho Prometo até julho Não vou insistir O amor acontece Uma pressa sempre é melhor Nem fingir Quem partiu, quem ficou Não interessa, acabou Outro dia já vem É manter sempre acesa A chama que apaga e acende também Hoje nós recebemos E nós já mantemos E uma razão Se não temos assunto Pra que ficar juntas Ou seja, a questão Foi um tempo tão bom De aliviar E com o amor Que é capaz De fazer com que a gente Não esqueça o que se passou Nunca mais Por isso então eu digo Que a gente tem que tentar Ser feliz Enquanto a vida é esperança O amor Se está bom A gente até pede Quis Mas se não está É bom pensar E o amor E o amor verdadeiro É novo em cordeiro É vidro e rubi Sendo assim até mais De repente A gente ainda pode curtir Enquanto a vida é esperança Enquanto eu puder sonhar Eu não vou resistir Tudo bem Veja bem Eu prometo até juro Não vou insistir O amor acontece É uma prece sem pênis É melhor Nem pedir Quem partiu Quem é que for Não interessa Acabou Outro dia já vem É manter sempre acesa A chama que apaga E acende também Hoje nós percebemos Que nós já não temos Nenhuma razão Se não temos assunto Vai me ficar com Deus É muita questão Foi um tempo tão bom De aliviar E com o amor Que é capaz De fazer com que a gente Não esqueça Quem sabe vai cantar Juntinho com a gente agora Vamos lá Solta a voz A gente tem que tentar Se está bom A gente até pede bis Mas se não está É bom pensar Que o amor verdadeiro É novo e corteiro É me triunfim Sendo assim até mais De repente A gente ainda pode curtir Enquanto eu puder sonhar Eu vou insistir Eu sou e vou cantar Vou tentar ser feliz Outra vez por aí Enquanto eu puder sonhar Eu vou insistir Eu sou e vou cantar Vou tentar ser feliz Outra vez por aí Vai por mim Vai por mim Não entre nessa De levar a vida assim Não entre nessa De levar a vida assim Se troca no lugar E não dá valor E pro qualquer um Você quer fazer amor Sei da tua sensibilidade A pureza sem vaidade E do quanto você é capaz Foi você mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar Não soube conservar E assim Você desmoronou Meu castelo de amor Não dá mais pra voltar Foi você Você Mesmo aqui procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim Você desmoronou Meu castelo de amor Já não dá pra voltar O alívio que esse patamar Feito em Vingão Arranha céu de paixão Pra desmoronar nossa construção Não vale voltar, tanto a criação é Não vale vencer, me importar ser sim Antes de estourar, nem antes de se vestir Pra desmoronar nossa relação Não valeu contigo Não valeu treinar e não jogar Ele não aprender e pra depois chorar Não valeu ter sede, balançar a rede Me encontrar parede, me bater de frente Não valeu, valeu, nem valorizar Se imagino o sonho se perdeu Se perdeu, mas eu vou achar Vou me refazer Esse nosso amor que não valeu Não valeu, não valeu, não valeu, nem valorizar Que imagino o sonho se perdeu Se perdeu, se perdeu, se perdeu Não valeu, não valeu, não valeu, nem valorizar Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, nem valorizar Não valeu, não valeu, nem valorizar Quem sabe canta com a gente aí, vai E esse amor, vai, vamos cantar E esse amor Vamos cantar forte, vamos Você não pode me crucificar E por favor, não me faça escolher Nenhum medo danado de ti Alô, meu compadre, julga Nossa puta aí Não pode me crucificar Por favor, não me faça escolher Nenhum medo danado de ti Eu disse, eu disse a você que eu tinha o amor Quem foi que mandou você me desejar Né, Tibão, é complicado Só que você, só me quer pra você Só que você não pode me crucificar Por favor, não me faça escolher Vamos poder o seguinte Jogar no chão de novo, vem com a gente E esse amor Vanta aí, Jânio Todo mundo tá forte, tá muito fraco Solta o copo, compadre Vamos que vamos, que vamos Você não pode Vai negar Eu tenho medo danado de ti perder Você não pode me crucificar Por favor, não me faça escolher Eu tenho medo danado de ti perder Saudade, saudade Saudade, a saudade bateu no coração Aveguei na corrente da recortação Uma louca vontade de recomeçar Remendo a nossa concha capulha Aqueci nosso amor pra me curar Do frio da solidão Do frio da solidão Saudade, a saudade bateu no coração Aveguei na corrente da recortação Uma louca vontade de recomeçar Lembro a nossa coxa capulha no coração Aqueci nosso amor pra me curar Do frio da solidão Só agora, só agora Só agora, infelizmente Canta aí, boto Sua importância Quanta falta você faz em meu viver Porque o melhor verá de ter O jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio Você vai me perdoar O meio haverá de ter De não sofrer O jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio Lá tá d'água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Vem Sobe o morro e não se cansa Pelas mãos leva a criança Lá vai Maria Lá tá d'água Lá tá d'água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Sobe o morro e não se cansa Pelas mãos leva a criança Lá vai Maria Maria Lava a roupa lá no alto Lutando pelo bom de cada dia Sonhando com a vida no asfalto Que acaba onde o morro precipita Lá vai Maria Lá vai Maria Lá vai Maria Sobe o morro e não se cansa Lá vai Maria 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 O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai lindar O morro não tem vez Sobe o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar O morro pede passagem O morro quer batucar A abram, a lá, a puçamba Tanto Vai chorar É um São dois São cem São mil A batucar Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem Pover E eu não vou te ouvir Aqui do morro E eu não vou te ouvir Aqui do morro eu não saio, aqui do morro eu não saio Se não tem água, eu furo o poço Se não tem carne, eu compro o osso e põe na sopa e deixa andar Deixa andar, deixa andar Falem de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel Se eu morrer amanhã, ô seu doutor, julga que estou pertinho Vamos, vamos! Pode me prender, olha o sangue aí Chama na toa do bossa-puca aí Daqui do morro eu não saio, aqui do morro eu não saio Oxóssi, Oxóssi é filho de Mojá Divindade do Cláudio Pão É em Boa-Lama, é em Bé E a chiquei do pro rio que nasceu louvando Sua natureza é da lua, a lua só se odeia Ade, ode, 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 desde que nunca vou curar Até, ode, 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 desde que nunca vou curar A lua só se odeia,roz, rip, ode, 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 ode Azul e verde, suas cores, calça branca rendada, saia puta estampada Roça e coração trateada, na mão, o pão O que eu quero, o que a Jurema é a árvore sagrada O que é a lua, o que eu tenho A Bahia é São João, o que eu sou ser paixão A chão ser quem manda na banda do meu coração A Bahia é São João, o que eu sou ser quem manda Na banda do meu coração Eu vim chover, eu vim renaviar Mas mesmo assim o céu está vazio Sabor e verba, folhas de jurema Eu vim chover, eu vim renaviar Mas mesmo assim o céu está vazio Sabor e verba, folhas de jurema Mas já se reina de norte a sul Tentou mais um amor Desenvolcou na beira-mar Mais um subredor Desenvolcou na beira-mar Põe na renda Põe na renda um goiá Conserta o tamborim Que a sua bênção alcança Uma dança Que a sua bênção alcança Que a sua bênção alcança E a sua bênção alcança Uma dança de maria Mas sal, grossa e água fria E depois de sete dias, Senhor A natureza livrará a limitação Lá, 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 lá. Foi grande festa, grande festa. No barroco do aneiro senhor, o badeiro cavar piora. Viu o senhor? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Vamos de volta, Sinal, do fogo, vai. No barroco do aneiro senhor, o badeiro cavar piora. Joga a luz do aneiro, serra negrinha. Dona Maria chorava Para o bebê que nascia Aquela gente cantava Beijo a pouco, beijo a pouco, não Aquele bebê foi crescendo Vecendo as barreiras, vestindo o meu pão Fascinando o companheiro A vaquinha, o violão Com sua vez, o forneado No piano do padrão Aquele neguinho que andava Que sobe na unha lé Assurriando o betão do chão Porém, preferindo o mael Foi assim se transformando No singelo do ministério Aquele neguinho que andava Que sobe na unha lé Assurriando o betão do chão Porém, preferindo o mael Foi assim se transformando No singelo do ministério Com o barraco na favela A chiceiro desamou Escrevendo a luz de vela Mas o mael Canção de amor Lá 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 Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador, que a madeira mata O saci rodou, piou, metaninha na palhoça Sim, assim a papiou, eu me rogava na roça O saci rodou, piou, metaninha na palhoça Sim, assim a papiou, eu me rogava na roça Coisas que o outro não vê, fica uma foto enxergar Sobre-teiro e caçom, pra quem não quer do joar É mistério, a força de creio, fundamentos que vem de lá Deixa o tomado, só me nobreu, escondeu meu jureiro O saci rodou, piou, metaninha na palhoça Sim, assim a papiou, eu me rogava na roça O saci rodou, piou, metaninha na palhoça Sim, assim a papiou, eu me rogava na roça O que é caboclo, caboclo Caboclo, faz a vara de prata Fui para a meia-noite, lua cheia à madrugada Divertice em vagilância, faça a lenda encantada O que é caboclo, caboclo Cerveja na chamada Caboclo, faz a vara de prata Fui para a meia-noite, lua cheia à madrugada Divertice em vagilância, faça a lenda encantada Oi, divertice em vagilância Faça a lenda encantada O saci rodou, piou, metaninha na palhoça Sim, assim a papiou, eu me rogava na roça O saci rodou, piou, ezaninha na palhoça Sim, assim a papiou, eu me rogava na roça O chocê é caçador, o chocê é caçador Quem manda na manta, quem manda na manta é o chocê O chocê é caçador, o chocê é caçador Rocha se é caçador, Rocha se é caçador Mas vai sumir A não ser que um acaso demante abertura Segura ela é Igual no metal sutil Tridimensional Multifuncional Pra comemorar Caixa pra quê? Caixa pra guardar O que quiser Mas se o quadrilá ter o valor Pra dizer onde é O que a gente guardar ali Nunca mais vai sumir A não ser que um acaso demante abertura Segura ela é Igual no metal sutil Tridimensional Multifuncional Pra comemorar Três dedos Três dedos De cruzamento Aceito Tevei um tempo pra ti, mulher A caixa em caixa Pra te, mulher A caixa pra guardar O que quiser É É É O que a gente guardar ali Nunca mais vai subir Nunca mais vai sumir A não ser que um acaso demante abertura Segura Segura ela é Segura ela é O que a gente guardar O que a gente guardar É É É O que a gente guardar É É É É Aguardar O que a gente guardar É É É É Vamos lá E de repente A gente já Não é capaz A vida muda Fica tudo diferente É quando a dor se desprende Das correntes da ilusão A sombra o coração A sombra o coração Inala e consente De repente A gente nem consegue ver As qualidades Podem estarmos frente a frente O nosso amor tão valente Foi covarde se me deu As velhas brigas Toda vez Mais indecente Mente Quem nunca sofreu de amor Mente Quanto a dor já é demais Morre o amor na semente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero a mente Morre o amor na semente Deixa meu peito doente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero a mente De repente A gente já Não é capaz A vida muda Fica tudo diferente É quando a dor se desprende Das correntes da ilusão A sombra o coração E tá ali com o sentimento De repente A gente nem consegue ver As qualidades Quando estamos frente a frente O nosso amor tão valente Foi covarde se me deu As velhas brigas Cada vez Mais indecente Mente Quem nunca sofreu de amor Mente Quando a dor já é demais Morre o amor na semente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero a mente Morre o amor na semente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero a mente Morre o amor na semente Morre o amor na semente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero mais Morre o amor na semente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero mais A bola aqui, cara aí Sou eu? É? Mais um fato Suas lágrimas são O bastante pra mim Dizer que se houvesse perdão Pra mim não poderia ser Canta com a gente Dessa vez foi demais E eu não fui incapaz Do amor que você me deixou Faça o que preciso for Só não vá revelar O quanto foi ruim Não queira se igualar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Se envolvi enquanto eles têm Uma ponta de duro Mas não fiz Vamos cantar, vai! Você pode esperar Que essa felicidade um dia virá Ó o coral, é bonito aí, ó! Vai nem sempre que espera Tá pra chegar Laia, laia Essa felicidade um dia virá Ou quem sabe é o amor Que venha a ficar A vida inteira Vai nem sempre que espera Tá pra Suas lágrimas são O bastante pra mim Dizer que se houvesse perdão Pra mim não poderia ser Dessa vez foi demais E eu não fui capaz Do amor que você me deixou Faça o que preciso Opa, dá com a gente, vai! Só não vá revelar Aí, forte! Valeu, nega! Você pode esperar Essa felicidade um dia virá Essa felicidade um dia virá Sabe o amor que vem a ficar Pra vida inteira Mas nem sempre que espera Tá pra chegar Laia, laia Essa felicidade um dia virá Hoje sabe o amor que vem a brilhar Hoje sabe o amor que vem a brilhar A vida inteira Quando vem rompendo o dia Eu me levanto E começo logo a cantar Essa doce melodia Que me faz lembrar Daquelas lindas noites de luar Eu tinha um alguém Eu tinha um alguém Sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção na memória Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção na memória Eu tinha esperança que um dia Ela voltasse para minha companhia Eu te deu resignação Eu te deu resignação Não suporto mais Sua ausência Já pedi aqui Não suporto mais Sua ausência Já pedi aqui Sua ausência Sua ausência Laia, 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 laia Laia, laia, laia Oh, quanta mentira se for ver Nesse teu sorriso de você Pode ganhar com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam com desilusão Pode parar nessa ideia de representação Os bastidores se fecharam com desilusão É mentira! Solta a voz, solta a voz! Bota mel em minha boca Será? Oh, raio de luz O sol voltará a brilhar E se apagou e deixou de me olhar Oh, raio de luz O sol voltará a brilhar E se apagou e deixou de me olhar É mentira! É! Danada! Mentira! Por que tanta promessa? Vamos cantar que a de graça não paga nada! O sol voltará a brilhar Bota mel em minha boca E se apagou e deixou de me olhar O sol voltará a brilhar E se apagou e deixou de me olhar E se apagou e deixou de me olhar É um raio de luz Quanta ilusão alimentei Sua meiguice é descalada Desenvenha bem o teu papel E sua arreglada apagada Segue teu sonho Teu destino será no ar Vida ao ver do seu ombro Já que o nosso ombro Não se pode juntar Salva a mão firmada na palma da mão Baixem, 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 baixem Que bonito Você traz a promessa no olhar Olha o que? Olha o que? Olha o que? E mais Você traz a promessa no olhar O olhar o quê? Como eu dou tudo pra ter de você O olhar o quê? Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Eu canto Me enxarecer de prazer no rosto Tanto faz eu querer mais amor Esse amor Mas todo amor sempre vale a pena Morrer de dor Tanto faz eu querer mais amor Água da fonte bebida na palma da mão Fazer se abrindo, se despedalando no chão Quem não viu e nem provou Não viveu com amor Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Pois tudo veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Pois tudo veneno E esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Ai, deixa eu desejo prazer no rosto Tanto faz eu querer mais amor Água da fonte bebida na palma da mão Fazer se abrindo, se despedalando no chão Não viveu Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, veneno Vou vivendo e morrendo de amor Pois tudo veneno Pois tudo veneno Qual maior vai poder ir embora? Demorou, demorou Não é Por acaso que sempre tem Essa angústia na voz Essa angústia na voz Esse dó na garganta Que não se desfaz Esse pneu nas mãos Esse frio nos pés Uma ânsia de entrega Que nunca senti Me tira de mim Me faz naufragar Me deixa no ar Me leva pro céu É o ar Me deixa no ar Me leva pro céu É o ar Sentimento raro Você é tão contraio Altera quem sente O corpo da mente Faz tudo mais belo Dá som ao silêncio E brilha no escuro Só sei Quando amo não sou mais ele Só mais eu Só mais eu Só mais que eu Eu falo Daí de mim Só consigo viver Só consigo viver Meu tim Meu tim Sentimento raro Você é tão contrário Ao dela quem sente O corpo da mente Faz tudo mais belo Mas nem me mais juro Mas soma o silêncio Samba na placa, passa por cair A galera cantando, vamos juntos Só sei Quando o almoção vai ser Samba na placa, passa por cair Valeu, gente! Além de mim Só consigo viver Assim Sozinho Vai, vai! Só sei Quando o almoção Samba na placa, passa por cair Samba na placa, passa por cair Vai, vai! 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 direção da casa, sabucaí, pelo convite também, muito tempo que a gente não se reunia a gente tocava junto, tem uns dois, três anos a gente tentou, liguei pra um liguei pra outro, fizeram um esforço show lá, show cá, e fizemos o trabalho aqui, espero que todos tenham gostado do nosso trabalho, obrigado pela filmagem, Johnny, todo mundo presente aqui, fiquem com a nossa batucada nossa famosa batucada aí, ó Digão, parceira Ei, ei Ei, 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 ei, ei Música Música